Olha só, meus amigos, hoje eu posso dizer com toda alegria em meu coração que eu realizei um sonho. Por que que você realizou um sonho, João? Mano, desde quando eu comecei a jogar All Star Tour Defense, que é esse joguinho aqui onde existem várias torres, né? Vários personagens aí que funcionam como torres pra proteger o nosso objetivo, o nosso coração, vamos dizer assim. E, cara, desde então eu sempre tive um sonho de ter um personagem. Por mais que esse personagem, hoje em dia, ainda não é um dos mais utilizados, que já caiu em desuso há muito tempo, na verdade eu não sei qual é a atual situação dele, né? Mas eu acredito que não tá sendo muito utilizado. Mas, desde quando eu joguei All Star, o meu sonho sempre foi ter esse personagem. Em questão, esse personagem significa muito pra mim. Até porque quando eu assisti o anime, cara, eu literalmente eu queria muito ele. E quem me acompanha desde os primeiros vídeos de All Star sabe o carinho e a vontade que eu tenho de ter ele. Mano, eu não vou ficar enrolando, porque vocês já viram aí no título e tals, mas agora eu tô pelo rolê aqui, ó, pelo Sheilong, com a minha motoca e meu Erwin no ombro. E, mano, eu tô level 90, rumo a level 100 aí. Tô arrumando um vídeo usado a brabo pra vocês, pra fazer um negócio doideira, né, mano? O negócio vale o que, vale o que, ó, eu chovi, chovi. E, mano, é o seguinte, o personagem que eu sou fissurado era um sonho ter, ter, não, fazer, né? Porque a gente precisa criar, mano. É nada mais, nada menos que o Relâmpago Amarelo, o Quartu Hokage, mano. Caramba, como eu queria, mano, vocês não fazem noção, não tem ideia de como eu queria, mano. Quem sabe, sabe. Ó, e, mano, eu liberei a level 90, quase indo ali, ó, pro outro. E o que que é ali, ó, que é? World 2, em breve. Veste! Eita! Ai, deu! Cai! Bom, mas, mano, eita, não é invocar, não, rô. E, mano, eu tenho aqui o suficiente pra fazer, cara. Pra fazer ele, Minatinho, ó. Temos tudo, tudo, tudo. E eu vou fazer com toda alegria e meu coração. E, hum, nossa, eu tenho que acusquei. Oh, Mr. Star, run away! É, mano, segura nóis. É que o pai tá, hum, já vou desequipar isso daqui, mano. E eu vou equipar mais um que veio, nossa, mano. Eu vou até alimentar ele, tô nem aí que se explode. Eu geralmente nunca alimento, mas hoje eu vou alimentar, mano. Porque ele é o brabo. Ele é o brabússimo. Ele é o brabérrimo, mano. Ele é brabo. Mano, ele é brabo. Ele é brabo demais. Cara, vai ser só isso mesmo. Só isso, cara. Mano, eu curto pra caramba o Minato. Essa aqui é a vibe, mano. E é isso aí, cara. Eu já vou... Eita, tô indo pro lado errado. Ó, os caras conseguem o Wave 91. Ó, tirar o chapéu pra esses malucão, mano. Os malucão aí, brabo demais, mano. Brabo, 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 brabo. Bom, já vou aqui no modo história pra testar o nosso compadre, mano. E eu vou testar da maneira mais difícil, cara. Eu atualmente tô tentando aí passar o modo história e tal. É até bom que veio o dobro ali, né? E a gente já vai pra dungeon. Ah, eu passei. Eu só não passei o último. Caramba, tá faltando o último. Beleza, então vamos lá. Vamos iniciar aqui daquele jeito. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. É, molecão, segura nóis. Voa com nóis. Pula, pula, pula nóis. Nossa, bagulho. Mano, doido demais, velho. Doido demais. Doideira, doideira, doideira. Cara, nem acredito, mano. Eu ainda tô sem acreditar. Sem... Eu não tenho palavras pra descrever, mano. Porque, mano, é muito insano pensar que a gente tem o brabo. O brabo, mano. Ele, pra mim, ele é brabo, velho. É isso. Então, vamos lá, mano. Já vamos começar aqui. O pai já tem estratégia dos milênios, né, mano? Já tem estratégia bolada aqui. A gente vai no normal. E a gente... Ó, vou ensinar pra vocês a estratégia que eu tô tendo. Mano, basicamente, você vai precisar de um dênios aqui pra poder passar, né? Mas, pra... Pra ter uma liberdade aí no coração de vocês. Pra ter uma alegria no coração de vocês, né? É... Vocês precisam de dênios. É isso mesmo que eu queria falar. Dênios, dênios, dênios. Dênios, dênios. Bom, vamos colocar a buminha ali, mano. Já, pra ficar esperto. Ela já vai gerar um troco pra nós ali, mano. Nossa, se diminuísse sem tudo, mano. Nossa, a gente ia upar a buma muito rápido. Mas, mano, o dênios aqui é primordial. Cara, você precisa do dênios pro modo história. Não tem como. E muita gente falou que não é pra mim ficar falando dênios. É dênios. Dênios. Enfim. Eu falo assim. Pra mim é dênios, mano. Eu vivia no dublado e o Saitama falava dênios. Ou eu tô falando erado. Aí eu que tô falando errado, tá ligado? Tô confrontando vocês e eu que tô falando errado. Ó, vou upando a buma, mano. Porque o Dênios, ele aguenta muito aqui, velho. Muito, muito, muito boladamente, velho. Então, tipo assim, eu vou esperar. Eu vou colocar o meliante aqui, ó. Prum. Mas a gente pode aguardar bastante, mano. Quase, essas tropas aqui quase vão entrar aqui no nosso ponto de defesa, né, velho. Então tá sussur. Eu love you, too, too. Eu love you, too, too. Ó. Tô girando. Tô girando. Tá, ó. Já vai, daqui a pouco, já vai liberar o rolê pra nós aqui. Vai dar 400 de pilinha. Mano, ainda dá pra passar mais duas waves, mano. Mano, ainda vem mais uma. Confia em mim, velho. Até esses caras chegarem aqui, eu não vou perder. Confia, confia. Tô falando. Confia no pai. Vocês não vão se arrepender, família. Vamos lá. Tá a coisa mais linda isso daqui, ó. Indo devagarinho, coisa... Ó. E daí a gente vai colocar o Janus aqui e ele vai derrotar esses caras num... Mano, esse personagem é muito top, velho. O Janus é muito, 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 muito top. Cara, eu poderia até colocar o Minato, mas o Minato ele não tanca, não. Vou deixar no Janus mesmo, que é o mais confiante, pra não passar vergonha. Aí, ó. Pronto, mano. Eu falei pra vocês. Confia no pai. Confia no pai. Cara, nossa, o range no Minatinho é bem pequenininho, mano. Mas eu vou colocar ele. Tô nem ligando, não, mano. Tô nem ligando. Quero colocar ele o mais rápido possível, cara. Nossa. Quero o pai ele no máximo. Não, ele precisa de um show, um espetáculo, só pra ele. Vamos embora. Aí. Beleza, entrou uma grana massa agora. Vou só upar a Buma e vou colocar ele. Caramba, mano. Coloquei o Minatinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. 176 de dano. Nossa senhora. Quero ver a animação dele por enquanto. Vamos ver. Cara, eu não vi o Minato com a transformação da Kurama. Então, tipo assim, sei lá como é que é o rolê, velho. Mas ele tá brabo ali, hein. Tá pistola. Da hora, cara. Mano, nunca na minha vida eu imaginei que eu teria. Hoje tem personagens bem mais difíceis da gente fazer. Mas a gente dá um jeito pra tudo, né, velho. E por que que eu falo que o Genius é bem importante? Por causa dos aéreos, mano. Os aéreos aqui, eles têm muita vida, mano. Muita vida mesmo. Então, tipo, fica bem difícil pra você e tal. Eu não vou me preocupar tanto em upar agora o Minato, né. Porque os poderosos só vão aparecer aqui. Eu vou ver qual dos dois é mais barato. O que for mais barato eu vou upar. Vai ser o Minatinho. Minatinho você ganhou por preço. Só espero que, né, ele bata bastante, ó. Vou aí mais ou menos ali pra 200 e pouquinho de dano. Deixa eu ver quanto de vida tem os Meliante aqui. 800 e pouco. E ele tem o SPA, deixa eu ver, de 6. Ah, acho que até vai, mano. Não sei. Eita, pega. A Bulminha aqui tá gerando grana e eu tô moscando. O bom é sempre atualizar a Bulma. Agora eu fico pensando, será que eu mosquei, mano? E tipo assim, ela já gerou a grana e eu podia ter upado ela antes. Sei lá, velho. Vacilo. Se eu fiz isso, vacilei. Eu lembro quando pro modo história, mano, o Minato era o auge, tá ligado? Eu não sei se ele ainda tá em desuso e tal, mas eu vejo pouquíssimas pessoas com ele, mano. Ó, aqui a gente dá o update pra ela gerar já os 5 pilinha pra nós. Ó, vou dar uma upada aqui. Vamos ver, vamos ver o que ele faz. Ó, já tá dando 264 de dano. Pô, já tá melhor. Eu só tenho que tomar cuidado, porque é ele que eu tô upando pra derrotar os que são poderosos, né? Enquanto isso, o Genius, ele tanca, mano. Genius é brabo. Eu acho que eu só vou upar por precaução, mano. Melhor. Aqui vem uma grana lascada pra upar, então... Tô de boa. Vamos lá. Upar o Minatinho, ó. Ele já tá... Já tá mais... Ó. Já tá mais insano. Já tá 400 e pouco de dano. Tá dando um dano mais filé, cara. A animação dele eu acho muito linda, mano. Ele não tem muitos updates, né? Pelo que eu tô vendo aqui, são poucos. 404 de dano. Pô, é um dano legal. Eu lembro que na época que ele foi lançado... Eu acho que hoje em dia tinha que ter uns... Tipo, uns remakes dos personagens. Tipo, eles meio que dar uma atualizada no dano. Sei lá, fazer alguma coisa assim. Eu acho que ficaria muito doido, mano. Traria à tona novamente alguns personagens aí. Eu vou deixar desse jeito. Eu acho que eu não preciso dar uma... Mano, eu vou upar o Genius, só porque o dano dele aumenta um absurdo. E aí, vale mais a pena eu acho que colocar... Que culpar ele do que colocar o outro. Ele bate num range muito bom, mano. Isso que é o mais top do Jay no ZotP. Enquanto ele tá batendo ali, ele tá derrotando os outros, tá ligado? Cara, muito bom. Muito bom. E ele ataca muito rápido. Essa que é a vantagem dele. Cara, o Minatinho não tá... Não tá daquele pique, né, mano? A gente entende, né? Véio de guerra, tá ligado? Vai dar mais uma upades. Vou tentar não fazer mais nada, mano. Eu não gastar meu money com nada, ó. O Janice vai matar ali com o Ritão. Não, esses daqui não é com o Ritão, não. Cara, eu tô achando que eu vou ter que dar mais um update. E colocar mais um, véio. Porque eu tô começando a ficar preocupado. Talvez seria desnecessário? Não sei, mano. Não sei. Ah, eu quero ver ele no level máximo logo, Minatinho. Deixa eu ver. 21. Ah, mano. Não vale mais a pena, não. Vou upar aqui, ó. Nossa, olha o range dele, mano. O dano foi pra 1.141. O SPA de 3, cara. Um dano massa, véio. Um dano massa, convenhamos. Pô, um dano... Um dano é da hora, vai. Não é aquele dano que você fala Minha nossa, aquele dano. Mas é um dano, um dano da hora. Vou agora ver o verdadeiro dano, mano. Vamos lá de ervinzada. Fazer os ervinzão aqui. Os ervinzão parceiro. Já vamos de xinzou, mano. Ó, dois mil e pouco. O pau de eniozinho aqui. Deixa eu ver quanto é que já foi. Esperar mais um pouco De tempo de uso aqui. E daí eu vou... Dar um... Um negocinho. Bora. O pau de eniozinho, mano. Eniozinho, eniozinho. Eniozinho, eniozinho. Eniozinho, eniozinho. Agora meio que o... Que o bugzinho do ervinzão tá nos trinques, mano. Agora não tem erro. Nossa, o Minatinho, ele pega um range massa agora, hein? Tá, vamos ver quanto é que vai ser o verdadeiro dano dele. Na próxima a gente já vai descobrir quanto que é o dano... O dano bruto do véi. Isso que ele tá level 18, tá, família? Level 18, tá? Tem que lembrar que ele tá level 18. Vamos ver agora aí. Xinzou. Três mil... Quatrocentos e vinte e quatro. Mano, eu, se eu não me engano, eu tenho uma leve recordação dele. É... Dano quatro mil de dano. Só que é que nem eu falei. Eu não sei. Tipo, eu teria que upar mais ele, né, véi? Cara, se eu upar depois que eu der o Xinzou, fica com o mesmo dano? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, fica nada. Tem que lançar de novo. Ó. Ah, agora eu posso encher de minatinho aqui, hein, mano? Vamos encher de minatinho. Cara, é um personagem barato, velho. Tipo, isso é muito bom, mano. Às vezes eu quero um personagenzinho mais baratinho, tá ligado? Tá aí o que a gente precisa. Eu não vou nem colocar barba negra, mano. Vou só deixar no dano bruto. Não vai ter barba negra hoje, não. Geralmente eu dou uns 20 milhões de dano. Dá um upgradezinho aqui, né? Cara, muito louco a animação do Minato. Ele dando um Rasengan ali, mano. Doido, doido, doido. Enquanto isso, a gente vai upando ele. Não tem tempo ruim, não tem tempo ruim, não, velho. Só pra cima. Vamos, Dale. Eita, pega. Ok, suavidade. Cara, vai... O engraçado que o Minato até acompanha o efeito do Irving, mano. Vai em cima. Ó, já tô com 7 milhões de dano. O dano tá entrante. Cara, eu não sei se eu tinha que... Se era bom eu colocar um... Um barba negra aqui pra, sei lá, dar um... Dar uma congelada. Eu vou colocar aqui, velho. Coloquei atrás mesmo. Melhor colocar aqui do que não colocar. Concorda comigo? Só não sei se eu vou ter grana pra isso. 4 Minatinha ali já faz o show. Brr! 4 Minatinha ali já dá aula. Ó, já vamos dar o próximo upgrade. O próximo é com 3 mil. Vamos, meu querido. Vai, meu consagrado. 15 milhões de dano já. Cara, o dano tá entrando seco, papai. Minatinha na zona de frente, tá ligado? Fazendo a contenção. O boss já spawnou? Nem sei se o boss spawnou. Será que o boss spawnou? Spawnou. Tá vindo lá, mano. Lá de longe. Acho que nem precisava desse barba negra. Mas eu coloquei. Agora vai ficar aí. Poderia ter colocado mais Minato, mano. Colocado mais Minatinho. Mas tá meca, tá meca. Tá valendo, tá valendo. Não vamos ficar reclamando, não. Tá valendo. Tá bom de marar a conta. Iberisco. Vamos, meus cria. Vamos, meus cria. Cara, 33 milhões. Tá um daninho louco, hein? No, papai. Tô gostando. Tô gostando. O dano tá muito insano, meu parceiro. Nó. Nossa, eu tô escorregando. Só fazendo o Drift. Se eu quero deixar as animações pocando, mano. Ó. O boss ainda nem chegou. Tá longe ali ainda. Cara, eu vou colocar mais Minatinho. Vou ficar culpando porcaria de Barba Negra, não. Quero mais Minatinho. 45 milhões de dano. Caramba, mano. É dano isso aqui, hein, família. No. Quero ver quando for os próximos Mod Store, hein. Se esse aqui tá começando a ficar assim, eu não quero nem imaginar os outros. Eu quero ver até que montaria a gente vai conseguir aqui, hein. Vamos conseguir uma montaria louca. Vamos, meu chegado. Vamos, Irwinzada. Só coisa linda. Só coisa fofa. Shinzou. Tem mais um. Nossa, pouquinho pra eu upar ele pro próximo level. Só oito de pila. Vamos. Cara, agora os personagens tá vindo com muita vida, mano. Tá, Mac. Eu acho que eu não consigo upar ele pro... Nossa, eu acho que esse... Não, não, não. Não vou conseguir, não. Não vou conseguir, não. Eu vou colocar ele sem upar mesmo. Coloquei Minato. Eu coloquei o máximo que dá. Três, seis, oito. É, coloquei o máximo que dá. Cara, quanto de vida que tem esse boss aqui? Deixa eu ver. Quatro milhões e oitocentos mil. Não, só espero que a gente consiga vencer, né, mano. Nem sei de que anime é isso aqui, mano. Doideira, véi. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, os Minato já começou a bater. A vida do bicho derretendo. Não posso esquecer do Irving. Vamos ver a vida dele. Olha, já foi 300 mil já, pra vala. Quatro cento. Nossa senhora, mano. Começou a descer. Nossa, agora não para mais. Três milhões. Caramba, já foi pros três milhões, mano. Tá, pega. Dois milhões e oitocentos. Nossa, o boss não vai aguentar, não, hein. Hum, sinto muito, hein, bossinho. Mas acho que não vai dar pra tu, não, hein. Nossa, eu saí de lá do outro lado do mapa pra vir aqui e morrer, hein. Que peninha. Vamos lá. 96 mil, 83. 50. Ih, já era. Já era. Nossa, 63 milhões de dano, ó. Ó. Nossa, Minatinho upou, mano. Level 21. Bulmito também upou. Já consegui mais alguns personagens aqui, insanamente. E, mano, terminei mais um modo de história. Eu provavelmente acho que eu upei. Muito provável eu tô level 91, porque dá bastante XP esse modo história aqui. Meu Deus do céu, mano. Vou ver de upar até pra pegar um levelzinho 120, aproveitar. Porque logo, logo pode sair essa atualização aí de ter um novo mundo. E eu ficar pra trás nessa. Então, mano, vou tentar pelo menos pegar um level 120 aí pra ficar mais insano aqui. Nossa, 120? Não, pegar um 110, né. 120, acho que é muita coisa. Agora, vamos pegar aqui, ó. Nossa, olha isso aqui, rapaziada. Como eu consigo uns XPzinho da hora ainda. Mas o que eu quero ver é isso aqui. Ah, asas de fada. Fada. O quê? Nossa, eu fiquei toda pirilim-pim-pim. Ai, ai. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo usado. Espero que tenham gostado. Se gostou, mano, não se esquece de deixar aquele like. É muito importante. Tamo junto com força. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. 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 Tchau.